Eu tenho dois anos, não separe com essa mania, você tá velho, eu tenho 20 anos. Poxa, 20 anos já acabou ouvindo pra você? Olha o Ricardo, 44, se formou com 42, tá lá estudando, né? Tá aqui, tá aqui participando da live. E vai até os 50, até os 60, enquanto tiver ar pra eu respirar, eu tô junto também. Eu já falei que eu comecei jiu-jitsu com 40 e vou arrebentar todos aqueles moleques de 15 anos lá que ficam me batendo, eles vão ver. Toda vez eu chego com uma marca diferente em casa, eles estão tudo ferrados. Eu vou juntando tudo, planotando tudo, quando tiver com 45 eu vou quebrar tudo isso, viu? Tá bom? Então vocês param com essas coisas de idade. O importante é você realizar o seu sonho, o seu, não é o meu, não é o do seu coleguinha, é o seu. Qual é o seu desejo? Ah, eu quero me formar em Engenheiro Mecânico, ah, eu quero fazer uma faculdade de Matemática que eu sempre quis. A gente tem cada história linda aqui, de pai que foi acompanhar o filho pra prestar o Enem, só pra dar um apoio, vou prestar também pra Química. Que eu sempre tive desejo de fazer Química, nunca tive oportunidade, não tinha condição financeira, tinha filho pequeno, os filhos cresceram, foi lá e prestou o Enem. Tirou uma nota tão boa que conseguiu uma vaga na Universidade Pública. Só que eu cheguei na faculdade e falei, e agora, o que eu faço? Aí recorreu a Help, foi aprender com a gente. Tá aí, firme e forte. Tem aí, tem um vídeo de depoimento que é a coisa mais linda, coisa mais linda, uma pessoa, ele grava dentro do ônibus, ele é motorista de ônibus, né? E ele fala, professor, eu sempre tive o desejo de aprender Matemática, não entendia nada, comecei a acompanhar seus vídeos, começou a fazer sentido e falei, não, eu vou fazer uma faculdade de Matemática. E ele faz a faculdade de Matemática e o objetivo dele é só transmitir o que ele aprendeu pros outros. Ele acha lindo, acha bacana e é o que ele quer fazer. Meu, não tem preço. Olha só, eu consegui mover uma pessoa do outro lado do país, nunca vi na minha vida, a ela realizar o sonho dela. Certo? Pai de família, já, tenho certeza que ele não tem 20 anos. É importante que é o sonho dele ser realizado, certo? O importante é o seu sonho ser realizado. Não ser incomodado com o coleguinha do lado. Na minha sala eu era o mais velho. Era meu desejo. E o seguinte, hein? Os mais velhos se desempenham muito melhor que os mais novos na faculdade. Grava essa. Mais novo. Passou o dia inteiro assistindo Netflix. Fez nada. Aí o mais velho trabalhou, cuidou do filho, a mulher encheu o saco. O filho aprontou na escola, levou a advertência, o chefe dele tá dando bronca. Ele arruma tempo pra estudar e ainda vai bem na prova. Amém. Coma a hora Legenda Adriana Zanotto